Eu não tô mais na Praça Nossa. Tenho certeza que foi uma puxada de tapete. Mas como assim? Ela tem nanismo? Tira ela da Praça Nossa? Ainda mais o meu quadro, que falava sobre o meu tamanho. Meu marido falava sobre o meu tamanho. Brincava com o meu tamanho e eu dava porrada no meu marido. O meu marido lá no quadro, na Praça Nossa. Ele fazia meu parceiro na vida de casado no quadro. Então ele não tinha e eu tinha. Eu tenho certeza que isso incomodou muita gente. E o quadro, quando eu entrava, era o primeiro de audiência. Entendeu? As pessoas, sabe? Elas se incomodam. Se incomodam, não se incomodam? Então assim, o que acontece? Inconscientemente, eu lidar com o diferente faz eu me olhar. E faz eu me questionar. Isso. Faz eu reavaliar os meus padrões. E eu prefiro não ver. Eu prefiro não ver pra não ter que refletir. Então vamos tirar de perto, né? Vamos deixar pra lá. Eu quero pegar essa sua deixa. Me falaram outro dia que existe uma pesquisa que mostra que as pessoas, elas torcem pelos outros. Em números macro. Quando essas pessoas chegam no mesmo nível que você. Depois que elas passam o nível que você tá. E daí, eu não vou fazer isso de valor que significa dinheiro ou poder, o que seja. Que dá automaticamente as pessoas deixam de torcer por você. Como é que você enxerga isso? Eu concordo. Mas existe isso? Existe. Eu acho que é muito mais fácil a gente ter empatia por quem tá embaixo. Por quem tem menos. Essa solidariedade. Agora, eu sempre falo que um amigo mesmo não é aquele que dá a mão pra você quando você tá mal. É aquele que te aplaude quando você dá certo. Os dois, né? Os dois lados. É, sim. Mas eu acho que é mais fácil você ter uma mão amiga do que ter um aplauso. Você acha? Eu acho mais fácil. É mais fácil ter uma mão amiga do que um aplauso. Eu acho mais fácil. Eu acho que os dois são muito difíceis. Os dois são difíceis. Mas ele não tá ali, né? Mas o ser humano, ele tem uma facilidade. Quando ele ajuda a outra pessoa, ele se sente importante. Então, eu vou lá no hospital, eu vou ajudar, falecer. Engrandece. E quando alguém tá em cima, eu tenho que só aplaudir, eu fico de coadjuvante, eu me sinto menos importante.